Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje viemos conversar aqui sobre bases novamente e eu vou falar pra vocês mais sobre essa base, opa, sobre essa base da Tracta aqui, essa base mate de alta cobertura, secagem rápida e oil free da Tracta que foi lançada alguns meses atrás, alguns poucos meses atrás e muita gente tá comentando que ela seria um possível dupe dessa base aqui da Kat Von D, que também é uma base de alta cobertura e é a Locket Foundation. Só que entre essa e essa há uma diferença muito grande de preço. Enquanto essa aqui custa entre 20, 30 e poucos reais, essa aqui custa 35 dólares. Então, a suposição de que essa base aqui da Tracta seria uma opção, uma alternativa à base da Kat Von D, nos deixa muito felizes, nos deixa muito animados e aí quando começou a rolar esse papo eu pensei, vamos compará-la em vídeo pra vocês verem se realmente elas são equivalentes, se realmente essa base aqui da Tracta serve como um dupe da base da Kat Von D. A base mate da Tracta, ela foi lançada a princípio com seis cores, eu não sei se eles pretendem lançar mais, mas por enquanto tem seis cores. A que eu estou usando, o que tem dado certo pra minha pele é a 02. Tem a 01 e ela não deu muito certo pra mim, olha só que milagre, porque ela fica, parece, gente, passou uma máscara branca no meu rosto, uma tinta branca, fica muito clara. Então fica aí a dica. E a minha cor na MAC, pra quem quiser saber, é NC15. Minha cor aqui na base da Kat Von D é a Light 44, essa daqui fica um pouquinho mais escurinha que essa daqui da Kat Von D. De qualquer maneira, eu vou comparar as duas aplicando no meu rosto e vocês ignorem a questão da diferença da cor entre elas e prestem mais atenção na questão da cobertura. Vocês podem ver, eu já mostrei várias vezes, tô olhando aqui no visorzinho, que eu tenho essas veias esverdeadas aqui, que a minha pele é muito clarinha, então elas são bem aparentes. E o que que acontece? É difícil de cobrir, até mesmo com corretivo e tal, então vamos se basear por essas questões aqui da pele, que são difíceis de cobrir pra gente comparar as duas. E eu vou aplicando e vou conversando com vocês a respeito, tá legal? Gente, se esse foco variar é porque eu me mexo demais, aí o foco não sabe se pega em mim, se pega na minha mão, se pega na minha mão de ninguém, ele fica meio confuso. Essa embalagem aqui da base da Tracta, ela possui 40 gramas e eu achei uma embalagem bem simples, ela é transparente, então conforme você for usando, você vai vendo que ela vai acabar, que é transparente e fica mais fácil de visualizar. E aqui tá o dosadorzinho dela, também é bem simplesinho, mas evita de ter qualquer desperdício. Aqui vocês podem ver a consistência dela, ela é bem cremosinha. Tá aqui, eu só preciso desse tantinho, no máximo, porque ela rende muito, isso eu posso dizer pra vocês já de antemão, que essa base rende bastante, então não precisa pegar muito. E como eu só vou aplicar também de um lado do rosto, porque do outro lado eu vou usar a base da Tracta, então vocês podem ver que ela rende bastante, isso é um ponto positivo pra ela. Gente, desde a primeira aplicação que eu fiz, desde a primeira aplicação que eu fiz dessa base aqui, uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu percebi nela de cara, assim, é que realmente, se propõe a ter alta cobertura, e tem. A base Ultimate Finish da Vult, eu acho muito boa, mas ela não tem essa cobertura dessa forma aqui, tanto é que eu preciso construir camadas com ela, se eu quiser deixar ela tão, é, tão reboquinho assim. E essa aqui da Tracta não, gente, assim, essa aqui da Tracta com uma camada só, tu já consegue uma cobertura muito, muito, muito boa. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas ela não é uma base difícil de espalhar, tá, gente? Ela tem, ela é cremosinha e fácil de espalhar, apesar de ter uma cobertura um pouco mais alta, ser, é, ser uma base mais pesada e ser sequinha, ela não tem, ela não apresenta dificuldade na hora da aplicação, ok? Apliquei apenas uma camada e uma camada leve, mas que cobre bastante, da base da Tracta, cor 02, como eu falei pra vocês. Agora eu vou aplicar deste lado aqui do meu rosto, a base da Kat Von D, pra vocês verem. Essa daqui da Kat Von D, ela tem esse pumpzinho aqui e você aperta aqui e sai. Ela também, ela tem a consistência muito parecida com a base da Tracta, mas eu diria que a da Kat Von D é um pouquinho, mas pouquíssima coisa, mas líquida. Ela, virando aqui, ela escorre um pouquinho mais que a base da Tracta. E aqui deste lado, então, vamos aplicar a base da Kat Von D. Questão de cheiro, gente, essa aqui da Kat Von D, ela não tem cheiro, tá? Já a da Tracta, ela tem um cheirinho muito, mas muito de leve, tá? Uma coisinha bem suave. Eu não sou chata com cheiro, tanto é que eu não me incomodo com o cheiro das bases da MAC. Muita gente se incomoda, mas ela não me incomoda. Então, esse quesito eu não posso dizer pra você se é um cheiro que incomoda ou não. Mas acredito que não, porque é bem fraquinho, bem tranquilo. Mas como é uma base muito mais acessível, né, pra te pegar e ir até uma perfumaria, uma farmácia, alguma coisa assim, e dar uma cheiradinha nela, é mais fácil, né, do que comprar essa base da Kat Von D aqui, só pra saber se o cheiro é bom ou não, mas ela não tem cheiro. Ok, as duas bases aplicadas, agora eu tô, assim, consideravelmente mais branca, porque não tem nada aqui de contorno no meu rosto, mas vamos discuti-las. As duas se propõem a ter o acabamento mate, ter o acabamento sequinho. Eu apliquei a da Tracta antes e a da Kat Von D depois. No entanto, ao tocar, me parece que a da Kat Von D é mais sequinha, tanto é que eu não costumo usar nenhum pó com ela. Já a base da Tracta, normalmente eu selo com pó, que é pra não ter nenhuma sensação, aquela coisa assim de, tô usando base, tem alguma coisa aqui no meu rosto, então, assim, ela não incomoda, tá, gente? Ela não é desconfortável, mas ela é um pouco, ela não fica totalmente mate. Essa é a verdade, ela não fica totalmente mate, pelo menos na minha pele, sem aplicação de pó. Por ser uma base de cobertura, por serem bases de cobertura mais alta, mais sequinhas, mais pesadas, eu acho que pra pele madura, elas não combinam muito, porque acumula nas linhas. Eu tenho aqui meu bigodinho, a tristeza desse bigode, e aqui nas linhas finas, já debaixo do olho, tem que cuidar muito, porque acumula sim. Então, se é uma pele já bem madura, não é uma base muito recomendada. Nenhuma nem outra não é muito recomendável pra esse tipo de pele. Mas, se você gosta de alta cobertura, gente, eu acho que essa base aqui da Tracta é uma ótima opção nacional. Podem ver como que ficou essa região aqui, que é a mais maltratadinha, mais chatinha pra eu cobrir, e tanto uma quanto a outra estão sem corretivo, e vocês podem ver, ignorem a questão da cor que eu falei antes, que a tonalidade é um pouquinho diferente, mas o que eu quero aqui mostrar pra vocês é a cobertura, então, isso dá pra gente notar. Ok, deixa eu mostrar aqui pra vocês o tanto que cada uma delas transfere. Deixa eu pegar primeiro aqui a base da Tracta. Aqui, gente. Como é branco esse papel, não sei se o foco tá bem direitinho, porque não consigo verificar. Mas ela praticamente não transfere nada e não tá selada com pó. E agora a base da Kat Von D. Aqui a base da Kat Von D. Gente, pra mim, é a mesma coisa. É pouquíssimo. Eu acho que as duas transferiram praticamente a mesma coisa. Vou botar um papelzinho aqui ao lado do outro. Ó, podem ver que praticamente nenhuma transferência em nenhuma delas. Essa daqui é da Kat Von D aqui embaixo, ó. Finquei o dedão ali, deu um pouquinho, deu uma manchadinha maior. Mas essa Locket Foundation, como eu disse pra vocês, eu já uso ela há mais tempo e costumo usar sem pó. E não é uma coisa que incomoda. Não é como a base da Dermacol, por exemplo, que você anda por aí encostando em qualquer coisa, passou um risquinho aqui, passou um fio de cabelo, fica riscado. Não, elas não são assim. Elas têm um acabamento mate, elas têm uma alta cobertura, mas deixam uma certa naturalidade pra alta cobertura, que, por exemplo, a Dermacol não deixa, né? Entra também numa categoria diferente de base, né? Então, por isso, vamos deixar as comparações dentro das duas. Quanto à durabilidade. Bom, a Locket Foundation, ela foi desenvolvida pra durar 24 horas e, de fato, ela dura muito na pele. Ela dura o dia inteiro intacta, é impressionante, é maravilhosa. Já a base da Tracta, ela não vem com essa proposta. No entanto, pra mim, ela dura ali umas 5 horas, bem tranquilo. Aí, depois já começa a abrir aqueles espaços, parece que tá sem base, assim. Mas eu achei uma duração bem bacana, bem legal, bem satisfatória. Quanto à cobertura, eu adorei de cara. Na primeira vez que eu usei ela, eu já gostei. Então, eu já percebi que ela, sabe aquele... Uou, ela cobre mesmo. Ela não veio aqui de brincadeira, cobriu mesmo. Então, desde a primeira utilização, eu já gostei bastante dessa questão da cobertura. Só não me senti à vontade pra usar ela sem pó. Prefiro dar uma seladinha com pó. Essa base da Tracta, ela tá custando entre 30, entre 20 e 40 reais, conforme a região. Sendo que, né, quanto mais perto do 40, mais roubo tá esse valor aí. Mas ela é em torno de 20, 35 reais. Aqui, normalmente, onde eu moro, é sempre mais cara. E a base da Kat Von D custa 35 dólares. Então, tem aí essa diferença bem gritante nos valores. Então, assim, se você tá procurando uma base de alta cobertura, nos moldes, com as características dessa base aqui da Kat Von D, fora a questão da durabilidade, né, dessa aqui ser feita pra durar 24 horas, eu acho, sim, que essa base mate da Tracta aqui faz o serviço muitíssimo bem. Tem um ótimo custo-benefício. Isso é a minha opinião, porque na minha pele ela funcionou. Já teve gente que me disse que essa base da Kat Von D aqui ficou uma meleca na cara. Eu não entendo como, porque pra mim ela ficou super sequinha. Mas já teve gente que me disse que, nossa, ela ficou uma meleca, não gostei. Então, varia muito. É que eu sempre digo pra vocês, varia muito de pele pra pele. Não tem como garantir 100% que vai dar certo em todo mundo. Não tem, impossível. Mas eu gostei muito. Pra mim, deu bem certinho. Funcionou, funcionou bastante, funcionou legal. Da mesma forma como funciona a base da Kat Von D tá aprovadíssima. Então, poderíamos dizer que é um dupe da base, sim, mas com aquelas limitações, né. Não tem tantas cores, não dura 24 horas. Mas tem uma excelente cobertura. Talvez, vou aqui me arriscar a dizer que ela é a minha base nacional favorita do momento. E não só pra automaquiagem, como também pra maquiar clientes. Porque preciso de, muitas vezes, preciso de uma cobertura bem boa, bem power, assim. E tenho usado bastante ela. Tenho gostado bastante. Tá bom? Se você já usou essa base da Tracta, me conta aqui nos comentários. Se deu certo pra você, pra gente poder ajudar mais gente que quer ir comprar. Que está buscando mais informações a respeito dela. Tá bom? Deixa o seu curtir aqui nesse vídeo. Deixa o seu joinha, seu like. Porque ajuda demais. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.